E o governo anunciou hoje a liberação de 75 milhões de reais para socorrer os estados de Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro, onde a chuva vem causando morte e destruição. Em Sapucaia, no interior do Rio de Janeiro, os bombeiros encontraram hoje os corpos das cinco pessoas da mesma família que se abrigaram dentro de um carro quando a chuva forte começou. Com elas, sobe para 18 o número de mortos em deslizamentos no município. Pelo menos outras 10 vítimas ainda estariam soterradas. Falta de obras de prevenção contra enchentes, excesso de lixo e entulho nas margens do principal rio da Vila Itaim, em São Paulo, tiram o sono dos moradores há muitos anos. Neste verão, não está sendo diferente e cada um se prepara como pode para tentar evitar novos prejuízos. Há um ano, o Jornal da Cultura visitou ruas da Vila Itaim, na zona leste da capital, invadidas pelas águas depois de um temporal. Uma rotina na vida dos moradores há um bom tempo. Eu tenho uma oportunidade de sair fora. Não dá para ficar mais aqui. Dona Maria não conseguiu a tão sonhada venda. É verdade que neste ano, ainda não foi obrigada a conviver com água de enchente dentro de casa. Mas nem por isso deixou de se preparar. Olha só, esse quarto aqui já está todo vazio. A senhora já tirou tudo desse quarto? Tirei. Já tirei para poder... a água mesmo, quando vim, já estou sossegada, né? Seu Edivaldo também é nosso velho conhecido. No ano passado, quando estivemos aqui, ele mostrou que para diminuir os prejuízos, os prejuízos colocavam os móveis em cima de cadeiras e madeiras. E o receio de que tudo se repita, fez com que a estratégia fosse colocada em prática mais uma vez. Aí, está guardada. Está guardada pela imputada, no corredor, está tudo do jeito. Se a chuva vier, já está pronto? Já está do jeito. As chuvas dos últimos meses não foram tão intensas quanto as dos verões de 2010 e 2011. E pelo que pudemos ver, essa é a única razão para os dias mais tranquilos dos moradores. Até encontramos material abandonado. Mas obras de infraestrutura mesmo? Nenhuma. Nós reivindicamos a maioria. Eles iniciaram a obra, venderam a imagem, venderam o sonho para os moradores de melhoria e até agora não tomaram providência. Continua tudo do mesmo jeito. Esse aqui é o córrego Itaim. E olha só a quantidade de lixo aqui na beira do córrego. Entulho. E o mato também por aqui é muito alto. A impressão que fica é que faz tempo que os homens da limpeza não passam por aqui. Nós que limpa tudo aqui, o povo vem, joga, a gente tem que pôr fogo, porque senão fica pior ainda. Dá para perceber aqui na beira do rio as casas que foram destruídas e outras que foram abandonadas pelos moradores. E quem ficou por aqui vive sempre com o coração na mão. Quando começa a água encher aí, aí eu fico doidinha. Fico com a cabeça destalando, não como, não dormo. Fico pensando a noite e todo dia eu fico pensando o que vai acontecer. E a subprefeitura de São Miguel Paulista, responsável pela região da Vila Itaim, informou em nota que há obras de infraestrutura previstas, mas que serão executadas pelo governo do estado. Segundo a subprefeitura, muitas famílias devem ser removidas, já que a área é de proteção ambiental. Na sexta-feira, representantes do governo e da prefeitura farão uma reunião para discutir esse problema. É o fim da picada, as pessoas equilibrando ali os móveis para tentar... Mas essas famílias e o depoimento delas explicita uma coisa curiosa, né? Sobretudo se a gente olha a luz da não iniciativa do poder público. Quer dizer, ao contrário do poder público, eles buscam solução dentro das possibilidades para se prevenir do que pode vir a acontecer. Quer dizer, são pouquíssimas possibilidades, não tem recursos, mas usam a criatividade para tentar, digamos assim, diminuir os danos, né? Agora elas moram numa várzea de rio, é uma área de proteção permanente, que nunca deveria ter sido habitada, quer dizer, não houve fiscalização. Se permitiu que elas morassem lá. Agora não há obras de infraestrutura. A prefeitura disse que é o governo que vai fazer isso. Ali não existe poder público. Aí agora vão marcar para sexta-feira uma reunião para discutir um problema. É mais uma vez o que o professor Abruzzo tinha dito da questão da moradia. Não existe poder público, é este o ponto. Quer dizer, a completa ausência do poder público. Agora fazer uma reunião sexta-feira, claro, antes tarde do que nunca, mas como é que eles ficaram esse ano inteiro, nem para dizer o passado, vivendo nessas condições, depois do que aconteceu no ano passado? Eu me lembro das próprias matérias da TV Cultura. Então, o poder público, novamente, é como a situação da Cracolândia. É preciso dizer o seguinte, o que se quer fazer com aquela região? Não só com a região como espaço físico, o que se quer fazer com as pessoas? Existem as pessoas. Além da Rua Elvete, existem as pessoas. Então é preciso se preocupar com isso e fazer alguma coisa para essas pessoas, porque o problema de elas morarem em uma região de proteção permanente, ou numa vasa, ou no que for, não é apenas o problema de cumprir a lei e garantir o meio ambiente. Não, mas o problema é para elas também. Cumprir a lei significa também segurança para essas famílias. E aqui cabe perfeitamente aquela frase daquela outra reportagem do morador de rua que vive embaixo do viaduto dizendo que o poder público já esqueceu dele, já abandonou. Quer dizer, as três reportagens, os três dramas mostram... O dia de hoje se resume nessa ideia. O espaço urbano na cidade de São Paulo está abandonado. A gente acha que a pobreza, a desigualdade, todas essas catástrofes estão nas regiões e cidades mais pobres do país. Está aí, na cidade de São Paulo. E o poder público se mostra incapaz e inapto de lidar com isso. E o telespectador Luciano Enes, ele comenta o seguinte, quando os governantes que deixarem as áreas de risco serem ocupadas, começarem a ser punidos, o problema vai acabar. E o que tem que se ter em perspectiva é que é preciso resguardar as vidas humanas. É esse o ponto principal. É só esse, né? A seguir, STJ suspende o bloqueio dos bens do prefeito Gilberto Kassab, mas ônibus explode durante protesto contra aumento da tarifa no Espírito Santo.